Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com duas excelentes notícias. Primeira notícia se refere à decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, da causa ganha aí para os beneficiários do Bolsa Família que passaram por um processo, muitos deles tiveram prejuízo, uns chegaram a ser excluídos, você vai entender que causa é essa, inclusive uma causa que foi muito comemorada por um governador que entrou com o processo, entrou com uma ação e aí o STF aí observou, analisou e deu causa de ganho para esses beneficiários do Bolsa Família. A partir de agora você vai entender o que é que se trata, tá? E hoje também é dia de pagamento, né? Hoje, uma quinta-feira, dia 15 de abril, hoje tem pagamento do auxílio emergencial, tá liberado um novo pagamento, preste atenção se você tem direito a receber hoje, tem gente aí que já vai receber 375 reais, como é que você tá? Tá tudo bem? Olha gente, o Supremo Tribunal Federal determina a reintegração de famílias excluídas do programa durante a pandemia, isso é muito bom. A decisão, o ministro Marco Aurélio, do STF, ele determina que o governo federal reintegre famílias que foram excluídas do programa Bolsa Família. O ministro entendeu que a União simplesmente descumpriu uma decisão da corte ratificada em agosto do ano passado, que determinava a suspensão dos cortes do Bolsa Família durante o estado de calamidade pública. Muita gente foi vítima desses cortes, viu? Muita gente, milhares de famílias. Bem, segundo o ministro, ele tá estabelecendo um prazo de 10 dias, tá dando um prazo de 10 dias, pra que aconteça essa reintegração. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa diária de 100 mil reais, 100 mil reais. O governo da Bahia entrou com uma petição em processo que já havia sido movida pelos estados do Nordeste em março do ano passado, argumentando que entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, agora, dois meses atrás, houve diminuição de mais de 12 mil, olha só, houve a diminuição de mais de 12 mil inscritos no Bolsa Família no estado. No mesmo período, houve um aumento no número de beneficiários em estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ou seja, foi entendido que, na região Nordeste, foram tiradas vagas e colocadas em outras regiões. No processo, o governo federal argumentou que os desligamentos realizados estão relacionados a casos de fraude ou suspensão temporária, como no caso de pagamento do auxílio emergencial e de ações de verificação de condições. A União também alegou que a vigência do estado de calamidade pública acabou em dezembro do ano passado. Vale ressaltar que, no início deste mês, o governo decidiu prorrogar a suspensão por mais seis meses da revisão catastral do Cade Único, incluindo o programa Bolsa Família. Com isso, não haverá bloqueio do benefício para usuários que não fornecerem no prazo, em questão, informação de acompanhamento das condicionalidades para permanecer no programa. Para esse ministro, o Marcos Arélio, essas mudanças sinalizam tratamento discriminatório. E aí caracterizou em que o Supremo desse ultimato, deu causa de ganho para esses beneficiários. O que é que foi dito? Abre aspas. Os estados da região Nordeste concentram o maior número de pessoas em situação de pobreza. A sinalizar tratamento discriminatório, vedado pelo artigo 19 do inciso 3º da Constituição Federal. Fecha aspas. Escreveu o ministro em sua decisão. Além disso, esse ministro argumentou que o decreto de calamidade não havia sido aprovado quando essa ação começou a tramitar na Corte. Abre aspas de novo. A expressão estado de calamidade diz respeito ao contexto da pandemia Covid-19 a revelar não observado o pronunciamento judicial. Fecha aspas. O ministério foi procurado, o ministério da cidadania, mas informou que até o momento não foi notificado oficialmente sobre essa decisão do STF e, portanto, não quis comentar o assunto. Mas, como a decisão é fresquinha, deve acontecer ainda essa notificação já nessa sexta-feira, dia 16 de abril. E aí, o ministério da cidadania vai ter exatamente 10 dias para poder trazer esse povo de volta. São mais de 12 mil pessoas que ficaram de fora, que foram excluídas do Bolsa Família só no estado da Bahia. Teve outros estados que pessoas foram, de forma injusta, excluídas. Pessoas em Pernambuco, no Piauí, no Maranhão, na Paraíba, no Ceará, enfim. Então, só da Bahia são 12, mais de 12 mil pessoas. Decisão do Supremo. A decisão tem que ser respeitada e cumprida, porque senão vai ser paga uma multa de 10 mil reais diariamente. Se você conhece que alguém foi excluído do Bolsa Família e mora nessa região, aí no Nordeste, eu peço para você compartilhar esse vídeo com ele e com ela. Você conhece alguém que foi excluído do Bolsa Família? Comenta aqui. Agora, que foi excluída de forma injusta. Que foi excluída de forma injusta. Olha, hoje também tem notícia boa. A Caixa Econômica está pagando, hoje, quinta-feira, dia 15, a primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de maio, com valores que variam de R$ 150 até R$ 375. O pagamento está caindo hoje, enquanto a digital está aberta pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro poderá ser usado para compras e pagamento de contas pelo aplicativo Caixa Tem, mas o saque só ficará disponível a partir do dia 14 de maio. Eu sempre digo, o valor entrando na sua conta hoje, quem tem Nubank, quem tem Mercado Pago, quem tem C6 Bank, o que mais é que... Olha, são vários. Fintechs. Fintechs é o seguinte, são empresas feitas Mercado Pago, enfim, Nubank. Você faz, você que tem essa conta nesses bancos digitais que eu acabei de falar, você gera um boleto de cobrança no valor que você recebeu, por exemplo, se você recebeu R$ 250, então você, nessa conta do Nubank, do Mercado Pago, do C6 Bank, essas empresas digitais, bancos digitais, são os Fintechs. Você gera um boleto de cobrança no valor que você recebeu, por exemplo, R$ 250. Nesse exemplo, dentro de 48 horas, o valor estará disponível para você, porque essa conta vai ser paga e o valor vai ser depositado aonde? Na sua conta. Agora, isso só para quem tem essas contas digitais, essas Fintechs. Repito, Mercado Pago, Nubank, C6 Bank, são várias empresas que o Banco Central reconhece e autoriza esse tipo de negociação. Então, você que não quer esperar 30 dias para poder fazer o saque em espécie, e não tem nada para pagar online, então vai ter que esperar 30 dias, então eu recomendo você fazer isso. Abra uma conta através do Fintech, essas empresas aí, tá? Se você não tem habilidade para abrir, entre em contato com um colega, alguém da família de confiança, da sua inteira confiança, para fazer esse processo. É altamente recomendável, tá? Muita gente já está fazendo isso e está dando certo. Toda vez que o valor estiver disponível, são quatro parcelas, o valor entrando hoje, por exemplo, aí você já faz essa transação. Gera um boleto de cobrança, gerou esse boleto de cobrança no valor que você está recebendo, R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Assim que você fizer isso, o que é que vai acontecer? Você vai esperar até 48 horas e o valor já estará disponível e você poderá fazer o saque em espécie, tá? Ó, não esquece de dar um joinha, dar um like aqui, dessa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, é importante você fazer isso, tá? Já disse o outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever? Esse destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho ali, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Se você fez isso, estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo, tá? Seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu, estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, então vai lá, blog Alex Silva. Abraço pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri